Dando, minha gente, um dos piores hábitos dos brasileiros, o atraso, o atraso. Você sabia que somos o povo mais atrasado do mundo, a gente vive correndo, a gente também vive atrasado e já reparou? Um estudo mostra que para o brasileiro, 15 minutos não é considerado atraso, já que as nossas leis trabalhistas não consideram 15 minutos atraso. A desculpa mais usada para justificar os nossos atrasos normalmente é o quê? Ah, é o trânsito, gente, peguei um engarrafamento, estava péssimo, mas nem tudo está perdido não, viu? Quando o compromisso é uma entrevista de emprego ou até mesmo uma prova importante para um concurso, somos pontuais sim, o problema é na nossa vida social. E fala a verdade, vamos falar a verdade, abre o jogo. Você é atrasado? Já pegou essa fama com a família, entre os amigos? Então que tal a gente colocar como meta para 2024 sermos pontuais? Quando eu falo sermos, é porque eu estou me incluindo nessa história, viu? Vou bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Luana Maróquio. Atrasado ou pontual? Mais atrasado do que pontual. Norton, Norton Oliveira, influenciador digital. Atrasado ou pontual? Extremamente pontual. E também a gente recebe Matheus Farias. Atrasado ou pontual? Sempre atrasado. 3 a 1, Norton, perdeu. Matheus. Eu sou exemplo de vocês. Está vendo? Alguém tem que ser o lado positivo da história, né? Matheus, por que você atrasa nos seus compromissos? Na maioria das vezes é porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tenta abraçar o mundo ali com as poucas horas que a gente tem no dia a dia. E aí você vai colocando um compromisso perto do outro para dar tempo de fazer tudo o que você precisa fazer. E aí acaba que o ser humano não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Infelizmente, não consigo administrar meu tempo da forma que eu esperava. Mas se tivesse horas a mais no dia, você continuaria sendo atrasado? Talvez não. Talvez daria certo. Talvez umas 35 horas no dia, talvez eu conseguiria ficar tranquilo. Já pegou a fama na família de atrasado? Já, já peguei. Dentro dos amigos? Mas já vem de casa, vem de berço. Ah, é cultural da sua família. Lá em casa eu juro, geralmente eu marco um compromisso meia hora antes. Para deixar todo mundo arrumado, para ir, porque se eu sou atrasado eles são mais ainda. E você, Norton, já que você disse que você é pontual, te incomoda quando você marca um encontro, um compromisso com alguém e essa pessoa chega atrasada? Nossa, demais. Você quer me matar? É quando eu combino algo com alguém e a pessoa fala, estou chegando, nem tomo banho ainda. Isso me mata. E assim, às vezes já me incomodou também o fato de ser muito pontual. Eu chego num lugar e não tem ninguém. Eu sou o porteiro ali do evento e acaba... Eu fico, gente, mas por que eu sou pontual, gente? Eu falo até com o meu marido. Calma, menina, não sou a noiva do casamento, não. Eu falo assim para ele, né? Calma. Tudo bem que eu atraso, né? Mas eu não preciso ser a primeira também a chegar lá. Pois é, hein? E você, Luana, já que você também se considera atrasada antes da fala de psicóloga, né? Em que situações, por exemplo, que você atrasa? Principalmente compromissos sociais, né? De trabalho, nunca. Aqui, inclusive, eu sou bem pontualzinha no trabalho, costumo ser pontual. Às vezes atrasa por conta de uma demanda de um paciente maior. Se a sessão se estende, você atrasa, normal de qualquer trabalho. Mas na minha vida pessoal são os compromissos sociais. Eu já fui dessa pessoa de falar, estou chegando e está me arrumando ainda, por receio de falar para os meus amigos. Porque senão eles iriam ficar muito pé da vida. E é exatamente isso que a pesquisa mostrou. Quando é um concurso, um compromisso sério, geralmente as pessoas não atrasam. Mas na vida social, atrasam. O que explica essa mudança de repentina, assim, de personalidade, do modo? Olha, eu acredito que... Porque a gente sabe que não vai ter outra chance nas entrevistas de emprego. Então, por isso, as pessoas se esforçam mais para estarem ali. Porque é uma única chance. E no seu convívio familiar e social, como o Matheus estava falando, é mais fácil, porque são pessoas que te conhecem. São pessoas que já estão acostumadas com você. que não vão deixar de serem suas amigas por conta disso. A família não vai te excluir por causa disso, né? Aprende até a conviver com você dessa forma, né? Exatamente. Já aprende a lidar, né? Exatamente. Agora, esse comportamento, o que diz a respeito da pessoa? Olha, as pessoas que chegam cedo, geralmente, são pessoas bem ansiosas mesmo. Né, Norton? Bastante. Elas querem antecipar qualquer coisa que possa sair do controle, né? E já as pessoas atrasadas, como nós, a gente quer manter o controle dentro dessa situação. É muito engraçado, assim. Eu vejo muito na minha personalidade o que o Matheus falou. A gente quer abraçar o mundo e não dá tempo. E assim, considerando também que muitas pessoas têm traços de transtorno de déficit de atenção, que é o meu caso, a gente vai fazendo uma coisa do tipo, vou me maquiar, vejo que o meu espelho do banheiro tá sujo. Começa a limpar o espelho e aí você já perdeu cinco minutos que você poderia estar pronta com antecipação. Então, tem muito a ver nessas características, né? As pessoas que chegam cedo são muito ansiosas e as atrasadas, geralmente, têm uma tendência a querer controlar as situações. E eu também acho que tudo a gente resolve em dez minutos. Exatamente. Tudo assim, não, daqui até ali é dez minutos, são dez minutos, vou tomar um banho, são dez minutos. Você também tem essa percepção? Exatamente. Porque às vezes você fala, não, você faz um mapa na sua mente, né, e fala, olha, eu vou gastar dez minutos pra tomar banho, gasto cinco minutos pra trocar de roupa, e aí daqui ali é mais quinze, só que aí você não conta um atraso, alguma situação que foge do seu controle, algum imprevisto. Até mesmo o celular, quando a gente pega o celular na mão, quando a gente vai ver, já passaram mais de cinco minutos. Comigo acontece, eu tomo banho, aí você vai pegar o celular pra responder quem tá perguntando onde você tá, geralmente, né? Aí do nada, eu tô no Instagram, aí você vai, fica ali, vai pro TikTok, vai pra redes sociais, quando você vê, já passou meia hora e você tá ali, se atrasando com calma e tranquilo, e nem vi a hora passar. É sempre assim. Agora, Norton, qual é o sentimento que te traz quando a pessoa atrasa no compromisso, e às vezes você leva até um bolo, digamos assim, né, porque se tava marcado tal hora, a pessoa chega tanto tempo, depois dava até pra você fazer outra atividade ali naquele tempo. Eu acho muito honesta a questão da justificativa. Se eu não posso estar no horário, eu acho que é válido a pessoa se comunicar com a outra, justamente porque nós temos um cronograma diário, sabe? Nos programamos pra estar ali naquele tempo. Então, é claro que acontecem previstos, mas por um outro lado pode gerar até um pouco de falta de respeito pra quem chegou ali mais cedo. Você nunca se atrasou, Norton? Olha, eu já me atrasei. Eu estava até começando com a luna, já me atrasei, mas em questão assim, de trânsito, de algum pequeno acidente, algo do tipo, mas não por questão de desorganização na rotina. Mas já atrasei. Ah, meu antigo trabalho era viver assim, não, divertir por atraso, gente. Entendi, entendemos tudo. Só que eu peguei um trauma. Por quê? Por questões de me prejudicar por chegar atrasado. Você já se prejudicou também? Já teve prejuízos por chegar atrasado em alguma situação? Já. Algumas reuniões que eu cheguei depois do horário previsto e aí acabei causando uma má impressão. Com as pedramizades, né, Mim? Algumas e tal. E aí, só que aí vai o poder da lábia depois, né? Que você vai justificando, vai dizendo, olha, não era o previsto, me perdoa. Você é daqueles, peraí então, você é daqueles que tenta criar uma historinha? Sempre. Ou você abre o jogo e fala a verdade? Infelizmente, esse é um erro aqui, eu 99% das vezes eu não falo. Por quê? A gente vai naquele jeitinho ali, né, persuadindo, falando e tudo mais, então... Eu já falo até demais. Eu só tive dor de barriga, eu conto detalhes da minha dor de barriga. Não, eu já falo, olha gente, atrasei, saiu fora do controle, tive que resolver um problema ali. O problema era que eu fiquei um pouquinho a mais no celular e não deu tempo de me arrumar antes. E qual é o sentimento que te dá quando você começa a perceber que você está atrasado e que você vai chegar muito atrasado? Eu faço duas coisas. Uma, eu paro de olhar celular para não olhar a hora. E outra, eu boto uma meta na minha cabeça para resolver o que eu tente resolver ali. Vai te dando uma aflição? Vai. E aí eu vou agitado para resolver ali no mínimo de tempo que eu puder. Então, olha, se eu tomo banho em 15, eu vou tomar banho agora o mínimo que eu puder. Se eu chego no lugar em 20 minutos... Se bobear, não vai nem tomar do banho, né? Exatamente. A gente se entende, bate aqui. Exatamente. Nada que um perfume, uma situação ali, não consiga te ajudar em algumas situações. Nem tem a mãe, nem peguei o cabelo. Tá ótimo, vai embora. Faz um coque aqui, ó. A mãe faz um coque aqui, mas trabalha assim, ó. Eu ainda tenho a facilidade de nem cabelo precisar arrumar, então eu já ganho aí alguns minutos. Então, é... Luana, preparem na sua mente dicas para quem tem esse hábito, para que a gente consiga ajustar para 2024, tá? Porque agora eu fui até as ruas para perguntar se o povo se considera atrasado. Olha só. Dizeram uma pessoa atrasada? Sim, bastante. É? Aham. A moto te ajuda aí a correr? Na vida ainda se corre? Sim, muito. É? E aí, o que você já perdeu na vida por ser uma pessoa atrasada? Nada, nada. Você se considera uma pessoa atrasada? Eu não. Sempre chega pontual nos compromissos? E quando alguém atrasa com você, hein? Por mim? É, não, atrasa com você. Algum compromisso, alguém atrasou. E aí? Da raiva. Da raiva? Você se considera uma pessoa atrasada? Não, eu sou bem pontual. Super pontual? Só atraso quando tem algum problema, tipo o trânsito. Aí é só, mas eu respeito o tempo dos outros, que eu gosto quando o pessoal também respeita o meu. Você se considera uma pessoa atrasada? Não. Não? É sempre pontual? Sempre pontual. E quando atrasam com você, qual é a sua reação? Eu fico chateada. É? O senhor se considera uma pessoa atrasada? Não. Tá sempre pontual? Sim. É? Pra tudo na vida? Quase tudo. Quase tudo. Qual é a situação que o senhor já atrasou? Aquilo que é imprevisto. Você se considera uma pessoa atrasada? Muito. Tá sempre atrasado? Com certeza. Minha supervisora, inclusive, ela sempre questiona o porquê que eu nunca chego no horário. Mas e aí? Como é que você lida? Arruma desculpa ou fala a verdade? Então, o que que acontece? Eu sempre coloco a culpa no trânsito e hoje ela vai ficar sabendo disso. A culpa é o trânsito, a culpa é o pneu furado, é a dor de barriga. São as crianças em casa também, que a mãe tava pronta pra sair, de repente tá todo mundo já lá, tipo, porrada e bomba, entendeu? E por aí vai. Cada hora é uma desculpa, né? Agora, Norton, já que você é extremamente pontual, já aconteceu o contrário? De você também se antecipar a um evento e você se adiantar demais? Acontece sempre. Demais, demais, demais. E eu fico chateado comigo mesmo. Eu posto vida e produzi tudo pra ser o primeiro da festa. Ninguém vai conseguir fazer uma festa surpresa pra você, por exemplo, né? Não, não dá. De verdade. E já aconteceu. Até hoje acontece. E chegar muito cedo no local e ficar, nossa, eu perdi esse tempo todo, agora tô aqui parado. Eu poderia estar fazendo isso, isso, isso. E não aproveitei e tô aqui parado, esperando. Isso também é negativo, Luana? É negativo porque aumenta ainda mais a ansiedade, né? E daí a pessoa se lamenta ou se sente, enfim, mal mesmo, né? Mal, péssimo. Ainda mais de estar sozinho, né? Essas coisas do atraso também com uma pessoa só, é muito delicada, porque geralmente os atrasos acontecem quando as pessoas estão mais pessoas. Daí a sua falta não faz tanta falta assim, né? Agora quando é você e outra pessoa, aí é muito delicado mesmo atrasar, né? Tem uma frase que meu marido sempre fala pra mim, que eu acordo cedo pra me atrasar com calma, né? E aí não adianta, às vezes, acordar mais cedo. Acorda mais cedo. Um dos segredos que eu descobri pra minha vida é dormir com tudo organizado. Com a roupa do outro dia organizada, se eu vou levar mais e mais coisas pra TV, tal sapato, tal cinto, já tudo organizado. A mochila das crianças também organizada. E eu queria que você deixasse mais dicas pra gente, Luana. Essa dica é uma excelente dica. A outra dica, assim, o cérebro você consegue facilmente enganar, assim, a sua mente, né? Então, às vezes, você mesmo fixa na sua cabeça que é um outro horário, antecipe esse horário. Pra você estar pronta antes do atraso e ter aqueles minutos. Essa organização das coisas é uma boa dica. Você também entender a motivação que você tá tendo pra aquele compromisso, né? Quais são os motivos? É importante eu estar ali? O que que eu preciso levar? O que que é negociável? Se eu me atrasar, o que que eu posso deixar pra trás? Como o Matheus falou, né? Ah, então eu não vou tomar banho. Se eu me atrasar, eu sou capaz de deixar de fazer alguma coisa? Posso me maquiar no carro? Pra nós mulheres é um pouco mais complicado. A gente tem muito mais coisas pra levar, pra fazer, em termos de compromissos sociais, do que os homens em si, né? Calcular esse tempo real também é fundamental. Sim, exatamente. Calcular esse tempo. Quando você se dá um tempo maior enganando a sua mente que você tem um tempo a mais, antecipando o horário de compromisso, você já tá fazendo isso, né? Você já tentou praticar alguma dessas dicas? Já. Inclusive essa de se organizar, às vezes dá certo. Ah, comigo também. Porque aí eu vou e falo, ó, eu vou sair tal hora, então o que que me custa mais tempo? Geralmente é na indecisão do que usar, né? De qual roupa você vai usar. Então eu acabo falando, olha, hoje eu não tenho muito tempo, então eu já vou no que é certo. Então eu já sei a calça do atraso, a camisa do atraso, o tênis do atraso, que são aqueles itens ali que estão sempre aí em fácil acesso. Coringas, né? Coringas que vão dar certo e aí eu acabo organizando um pouquinho melhor e às vezes dá certo. Às vezes eu consigo me atrasar menos e às vezes até chegar pontualmente. Também a gente não se atrasa. Todas as vezes. Calma aí, pô, me ajuda. Não são todos os compromissos. Alguns compromissos a gente consegue ali cumprir, como a gente estava falando. Se você tiver um voo. Pô, voo. Voo às 5 da manhã, 3 horas da manhã eu tô dentro do aeroporto. Bate aqui, eu também sou 10. Acabou, pronto. Não, jamais perder um voo. Tô pronto, jamais. Mas eu já perdi um voo. Nunca perdi. Eu nunca perdi um voo. Mas não foi por conta do meu atraso. Minha amiga atrasou. Aí deu muita raiva. É porque é o seguinte, a gente pode atrasar, mas não atrasa com a gente. É um problema complicado. Exato, e são sobre essas coisas inegociáveis. Porque a gente pode ir pra um compromisso sem tomar um banho. Agora, cara, como é que você paga uma passagem em cima da hora no aeroporto? É muito triste. Eu já perdi uma conexão, porque eu fiquei distraída no celular, fixei uma hora. Só que essa hora é a hora que o portão já tinha fechado. Eu tava dentro do aeroporto pro outro. Eu já ouvi meu nome sendo anunciado no aeroporto. Eu também, gente. Senhora Roberta Salgueiro, por favor comparecer ao portão 5. Mas você tava distraída. E eu estava distraída no celular. Porque eu cheguei também com muita antecedência. Com muita antecedência, exato. O meu foi, eu tava numa conexão e eu tinha muitas horas de conexão. E eu falei na minha mente, olha, vai dar tempo de eu ir pra tal lugar, visitar a cidade. Eu vou, ando, vai dar horário, eu vou voltar. E aí, tinha dado certo outras vezes. Nessa vez, foi a única vez que eu perdi um voo. Mas graças a Deus, não precisei pagar nada mais. Eu tava em conexão, então... Foi resolvido, né? Tentei correr, tentei fazer aquele drama. Pelo amor de Deus, me deixa entrar. Mas aí minhas malas já estavam lá no pátio. Você percebe, Norton, se é verdade? Ou se é mentira, desculpa, de um amigo seu quando chega atrasado? Eu nunca fui enganado. Percebo. Porque a pessoa fala assim, ah, tô a caminho. Mas eu não tô ouvindo barulho de carro, de... Tá um eco gigantesco do banheiro. Como tá caminho, gente? Tá caminho da onde? Essa desculpa não dou, não. Eu falo a verdade. Tá caminho pro chuveiro, né? Porque eu tô ouvindo o eco. Eu falo, não, você tá no banheiro. Eu tô ouvindo o eco aí, não. Pra não dar essa desculpa, eu não respondo. Você não fala nem que tá aí. Não, não. Chego logo, logo. Isso aí, eu espero, eu espero estar no caminho realmente e falar, ó, tô chegando. É no caminho do chuveiro, hein, mãe? E aí, então, você consegue identificar perfeitamente? Consigo. Porque aí, quando a pessoa também parte pra mentira, Luana, aí é uma bola de neve que só vai aumentando, né? Tá mais rodeo. Aí, além de pegar fama de atrasado, começa a ganhar fama também de mentiroso. Sim, você fica descredibilizado no seu ciclo social. E outra coisa, essa mentira também traz muito sofrimento pra quem tá mentindo. Porque você sabe que não é verdade, que as pessoas estão lá te esperando, que você vai chegar atrasado, vai causar aquele mal-estar. Principalmente quando é só você e uma outra pessoa, que ela tá sozinha total, né? Olha, a gente vai encerrando essa entrevista aqui. Dá as mãos aqui pra mim, Matias. Dá a mão pra Luana. Que a gente consiga, cara do Norton, tá acreditando. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir ser pontuado. É uma meta pra 2020. Ajuda a gente em 2024. Ajuda a gente, né? É uma meta, é uma meta. Então tá certo. Obrigada pela participação de vocês. A gente tá aqui levando com leveza, com descontração, mas o propósito é sério. Com certeza. Tá bom? Um beijo pra vocês.